Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, abrindo a semana, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora combinado no Saicara, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado, vem, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício É isso mesmo, eu tô aqui, mas você viu o DRD? Mostrou e eu lá, notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do BG com assinatura da Pioneira TV Leste, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo Segunda-feira, tá indo embora o BG de junho, 24 de junho de 2024, Felipe escreveu ali, 24 do 6 de 24 Sabe o que quer dizer isso, Lamoni? Nada! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando uma panorâmica, rapaz, olha que lindeza! Tem até a sombrinha sobre a cidade, olha lá, tá cheia de pontos de sombra, nuvem, chuva! Que chuva, rapaz! É, panorâmica de GV! Bonita, hein? Gostei dessa imagem aí, hein, diretor! Hein? Horizonte? Belo Horizonte? Ah, pediu pra olhar o horizonte, pediu pra nós olharmos... Onde que é o horizonte, Lamoni? Pediu pra olhar... Lá no fundo? O bairro Novo Horizonte? Não! Horizonte é lá no fundo? Além do horizonte, existe um lugar... Ah lá, aqueles pontos escuros lá não é queimada não, Lamoni, aquilo é sombra! Sombra da nuvem! Que bonita essa imagem, diretor! Ah lá, Lamoni, uma pessoa de bicicleta verde na porta da sua casa, ali, meu avô, mano! Sei lá! É, cobrado! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116! Eu passei nela ontem, eu fui ao Vale do Aço ontem, pra Tinga, passei pela 116 aqui, e 458! É, é, é! O bairro São Paulo, e ao fundo aí a região central de Governador Vladares, a temperatura pode chegar a 31 graus! Umidade relativa do ar varia entre 42,90%! Não me abandone! Viva Governador Vladares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar! Aí o balaio tá cheio, ó!